Há muito tempo nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encoraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem, apreensivos, ao espetáculo no Cais do Porto. O governo quer revidar, mas os ingleses que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta a sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. Três dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da marinha. Mas o almirante negro era um dos dois sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação, mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase dois anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho